Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Bom, estamos aqui hoje na Academia Milena Fit com o atleta André Matheus, mais um dos atletas de Itapes que iniciou agora há pouco tempo a carreira e já tem as imagens, falam por si próprio, né? Uma grande quantidade de troféu e medalha primeiramente. Bom dia, André! Bom dia, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, cara! André, é o seguinte, o pessoal de casa conhecia um pouco a tua história. A partir de quando tu começou assim, bah, vou começar a correr? Em que parte tu tomou gosto pelo atletismo? Cara, eu comecei a correr em 2016 quando eu participava na Academia Corpus Move. O que me incentivou a correr foi que o pessoal tinha lá uma equipe de corrida, um grupo de corrida na Academia, e todo final de semana eu via os tempos deles na parede. Aí, naquela época, ainda só fazia musculação. Chegava na Academia segunda-feira, olhava lá a distância 5 quilômetros, Ramiro, tempo tal, fulano, tempo tal. Aí, aquilo ali, eu pegava, ia para a esteira e começava, bah, eu acho que eu consigo fazer igual esse cara. Começava a tentar buscar o tempo deles que estavam treinando. Aí, foi, foi, foi que o Gustavo, que é o professor da Academia, pegou e começou, bah, vamos correr na rua. Vamos correr na rua, vamos correr na rua, tu tá legal, tu tá fazendo 5 para 27 na rua, tu dá uma baixadinha, vai te motivar. Aí, foi onde eu comecei a ir para a rua e comecei a tomar gosto pela corrida. Show de bola. E me diz uma coisa, a gente tá vendo uma quantidade muito grande de medalhas aqui. Quanto tempo tu já tá correndo, já? Correndo, eu comecei em 2016. Aí, em 2016, era aquele negócio que, igual eu tava falando antes aqui, quando nós começávamos a filmagem, eu saía para correr. Era aquele negócio que eu, bah, eu gosto de correr, eu vou pegar e vou sair para correr. Tem um número X de provas aqui em 2016, mas eu não tinha aquele acompanhamento de treino, tudo tal direitinho. Depois, de 2016, como eu não tinha esse acompanhamento, não tinha esse cuidado todo, eu acabei tendo algumas lesões. Em 2017, eu fiquei em 2017 todo parado e voltei agora no começo de 2018. Contabilizando os dois anos, correndo. Dá para dizer que eu tenho uns dois anos aí, mais ou menos, a gente tá fechando uns dois anos. Correndo, né? Cara, não dá para a gente deixar de... Até porque eu já fiz uma série de matérias aí, farei muito mais, porque muita gente aqui em TAPS, é impossível a gente não notar o crescimento do atletismo em TAPS, né? Para ti, que já está há dois anos, porque até pelo pessoal que a gente já conversou aqui, tu, por enquanto, disse que eu conversei ao que está há mais tempo, né? Porque eu conversei com a Martinha, que está há um ano, nem chegou a fechar um ano. Tem a Dina, que também não chegou a fechar um ano, né? Mas a gente sabe que tem gente há mais tempo. Mas, para ti, o que se deu, assim, que deu esse boom, esse crescimento do atletismo de um ano para cá em TAPS? Cara, uma coisa que começou, acho que, a motivar o pessoal, até quando eu voltei, no final de 2016, eu acabei voltando para a TAPS. Até quem deu início ali foi o Japur, que acabou dando esse pontapé inicial. Quando eu voltei, treinava com ele, comecei, cara, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos buscar o pessoal, vamos correr, vamos incentivar esse pessoal. Até uma das coisas que me desmotivava, quando eu voltei para a TAPS, ainda eu conversava direto com o pessoal em Caxias do Sul, que eu sinto saudade daí, que eu saía para correr e eu via 10, 15 na rua correndo. Aqui eu saio para correr no final da tarde, se eu enxergar uma ou duas pessoas, e é muito. Até na época, eu não tinha uma amizade forte com a Fábio, a Fábio é outra atleta aqui do município, que está treinando direto. Nós se fechávamos, às vezes, na rua, começamos a conversar. Aí foi onde deu esse pontapé, que foi tentar fazer um grupo de corrida, a gente tentar chamar o pessoal para correr. Aí foi o Marcelinho também, um cara que a gente tem que deixar registrado, o Marcelinho, já tentava fazer esse pontapé, foi ele até que começou a treinar com a Fábio e com a Martinha. Mas a gente acabou buscando o pessoal para outra equipe e começou todo mundo meio a treinar junto, se apoiar e tentar levar o pessoal para correr. Aí, através daí, como a gente começou um grupo, começou todo mundo a correr, o pessoal começou a ver as provas, ver que a gente estava correndo, estava na ativa. Hoje em dia, tu sai na rua no final da tarde, que nem eu não estou conseguindo fazer meus treinos, muitos no final da tarde. Mas tu sai para correr hoje em dia, no final da tarde, tu vê sete, oito pessoas mais ou menos correndo. Então, isso começou a chamar o pessoal, tu viu que tem ali uma equipe, tem o pessoal que está correndo, tem a Dina, a Dina é um baita exemplo na nossa cidade, começou a correr há pouco, é campeã do circuito Sesc. Tem a Dina, tem a Fábio, isso começa a motivar o pessoal e creio que uma das coisas que vai acabar dando um pontapé, assim, esplêndido, essas reportagens do teu programa, do pessoal da Lagoa TV está fazendo, dá uma visibilidade do que é o atletismo, porque muitas vezes, a gente acaba ficando em off, o pessoal não tem esse conhecimento. Isso eu creio que vai dar agora para 2019, tu vai ver, vai multiplicar o número de gente correndo. E outra coisa, para também dar visibilidade, para vocês terem um local melhor para treino, um local, não é um local melhor, um local para treino, não é um local melhor para treino, não é um local melhor para treino, não é um local melhor para treino, atualmente, meus treinos eu faço ao meio dia, no intervalo do meu almoço na empresa, eu corro lá no Araçá Venkato, e à noite, aqui a gente não tem um local próprio para treino, o pessoal que vai treinar, outro pé, que nem quando eu fazia os meus treinos aqui na cidade, ou a gente pega a Getúlio, se não me engano, é a Rua do Banco do Brasil, e a Assis Brasil, que é onde a gente tem para correr, o pessoal que treina, a gente sabe que a gente tem que estar evitando um pouco o asfalto, esse contato direto com o asfalto, às vezes para alguns, não pode, pode não gerar nada, eu se eu começar a treinar direto no asfalto, começar a rodar direto, eu começo a sentir meu joelho, até o Gentil, que é um treinador que eu estou acompanhando, fazendo as minhas planilhas hoje em dia, uns meses atrás, eu comecei a rodar direto aqui, antes de mudar o local de treino, ele falou, cara, tu está proibido de correr em asfalto, vai correr em asfalto só em prova, e isso, se tu vai correr em uma estrada de chão, um local, o pessoal conhece a realidade do nosso município, as ruas são poucos iluminadas, a gente não tem onde fazer um treino, tu vai correr de noite, um local que tem uma iluminação própria, que tu possa correr, é na CIS Brasil e na Getúlio, então fica complicado, às vezes a gente vai para uma outra cidade, não querendo comparar com uma capital, mas pega Porto Alegre, tem três, duas, quatro pistas ali para o pessoal treinar, vai a Caxias do Sul, tem Ux, tem o SESI, se não me falha a memória, tem Canoas também bastante, tem Canoas, tem uma baita de uma pista, o pessoal tem aonde treinar, e a gente, pelo que a gente está conseguindo conquistar, tanto no estado, que nem o pessoal se destacou no circuito SESC, ou em provas, às vezes geral, dentro da categoria, pelo que a gente tem para treinar, a gente pode dizer que a gente está de parabéns, porque a gente não tem um local próprio para treino. É exatamente o que eu falei em outros programas, a questão que isso aqui é resultado do esforço de vocês, e não adianta nada a gente pegar, e depois que já tiver lá um, por que não pode ter algum tapete em uma Olimpíada, num sul-americano, num pan-americano, pode estar alguém, e depois que tiver essa pessoa sendo representada, ser lembrada, então a gente tem que lembrar agora, quando está no início, quando está começando, e proporcionar aí uma pista, algo de bom aí, que é uma coisa que futuramente, a gente já tem algumas coisas conversadas. André, para a gente encerrar, questão de patrocínios, tu tem patrocínios, mas pode pedir como é que funciona a questão, para o pessoal que está vendo a tua matéria em casa, para poder te patrocinar, porque tudo que é corrido em todo lugar é gasto. Cara, até falando nessa questão de gasto, cortando um pouco o assunto que eu estava falando, e encerrar, esse ano acho que eu participei de oito, nove provas, por causa dessa questão de custo, acabou ali custando um pouco reduzido. Em questão de patrocínio, consegui agora faz mais ou menos uns dois meses, que a LJB, segurança do trabalho, está me dando um apoio, a Umatec, me proporcionou a corrida agora de domingo, são as duas que estão me dando um apoio, um apoio que é o que eu peço pessoal, que nem a LJB me faz uma ajuda financeira de 30 reais por mês, Umatec fez esse apoio aí da corrida e fez mais um pacote trimestral. Isso aí já, que nem para as empresas às vezes não é nada, mas para nós 30, 90 reais, já dá um baita de um up, a gente consegue fazer uma inscrição, consegue pagar um transporte, que nem para a gente ir a Porto Alegre, é 70 reais de gasolina. Vai pagar uma inscrição, dependendo da prova, que nem foi a Summer, essa última que eu participei, para mim poder pagar a inscrição da Summer, eu fiquei três meses sem correr, porque a inscrição foi 150 reais. Então a gente acaba tendo que abrir mãos de algumas corridas para correr outras. Se for somar inscrição, logística, for comer alguma coisa no pós-prova, que nem eu tento reduzir o máximo, ter que gastar com alimentação, vai se alimentar, é 20 reais. Vai botar no final, na ponta do lápis, deu 200 conto. Então para a gente que ganha pouco, ganha 1.500 reais no mês, se for colocar na balança, fica complicado. E para encerrar também, né cara, não é um apoio, um patrocínio direto que eu tenho, mas é da onde vem o meu salário e é da onde eu consigo pagar as inscrições, consigo comprar um tênis, eu não posso deixar de falar do melhor arroz do Brasil, né cara, o arroz roscato. A empresa Agropar Alimentos, aqui também fala arroz branco, arroz parbolizado, e o feijão roscato. Até gostaria de pedir licença aqui, que eu vou buscar um presente que eu trouxe para ti, né feijão? Ah, capaz. Um pacote de feijão para um feijão, é, valeu de Deus do livro, cara, capaz. Eu não quis bater feijão com feijão, mas eu não quis fazer um... Um arroz... Porque se tu não é nosso cliente, tu vai começar a ver. Rapaz, eu agradeço, então tá aí, ó, brigadão mesmo de coração, velho, obrigado de coração. E já aproveitando o gancho, se eu tivesse algum patrocínio ou algo do gênero de algum mercado, eu poderia estar indicando o mercado para tu fazer as tuas compras, né? Para fazer as compras, né? Quem sabe é a oportunidade. Velho, eu só tenho a te agradecer pelo tempo disponibilizado e te desejar muita sorte. A gente já tem uma amizade de muito tempo, mas te desejar muita sorte, tu tá no caminho certo, te desejar muita sorte e deixar aí para o pessoal de casa, aproveitar e pensar bem sobre o que ele falou, na questão de patrocínio, na questão de gastos aí, que é muito importante, mas te desejar sorte aí. E feijão, desculpa mais uma vez cortar, também eu não poderia deixar de agradecer, né, cara? Também a gente acabou falando da LJB, da Umatec, da Agropar, do Arroz Roscato, mas eu não poderia deixar de agradecer e aproveitar a oportunidade aqui também, de coração, desejar um muito obrigado para a Milena Fit, para a Milena Santos, pelo espaço que ela está me proporcionando, pelo acompanhamento no reforço muscular, acompanhamento ali que eu tenho agora com a Fran, Fran Souza, para quem estiver precisando, fisioterapia aqui na Milena Fit. Não vou entrar em detalhes dos ocorridos, o que aconteceu quando eu acabei ficando sem um local, um espaço para fazer esses reforços, mas ela acabou me cedendo o local, me acolheu aqui de braços abertos e eu não tenho como deixar de agradecer. Então, o pessoal que estiver procurando uma academia e uma mega estrutura, uma academia, um aconchego de coração, uns equipamentos bons para treinar, já sabe onde encontrar, aqui na Milena Fit, Assis Brasil 968. E para encerrar, eu gostaria de deixar aquele abraço para todos os nossos corredores, tapense, corredores de Caxias, o pessoal aí que participou com o nosso quinteto aqui na Summer, o pessoal de Charqueadas, Caxias do Sul, não vou estar citando o nome porque o nosso tempo está curto, e uma coisa que eu sempre costumo dizer, às vezes eu posto no Facebook, se estiver triste, corre, se estiver feliz, corre, se estiver pensando em conta, corre, mas corra, não fica parado, correr faz bem, gente. Show de bola.